Loco, são 30 anos de alegria e são 30 anos de conscientização Até o chão, quero ver! Ele dorme, desce, sobe e toma mais! Adoro, desce e doer com o agente! Com o agente, dos pobres domésticas! Ele dorme, deixa eu abrir a minha bolha. Fica feliz! Vou levar para dormir aqui Pelo Pernambuco, Vem lá cheio Com a arruinada, beba, vai, disputa, tiba, a luta no teu fim E pegou tudo! Tuva a luta no teu fim Vai ser bonita Joga perto do ovo Vai vir do Nicole Joga emacas Uh Joga emelo É... Serve junto Vite impulsar Música O que é que é que é a verdade? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL